Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Estê Paixão, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é de massa de EVA, mas quem me conhece, quem já é inscrito, sabe que a minha matéria-prima principal é o biscuit. Esse canal é de aulas em biscuit. Mas quem trabalha com massa de EVA também pode aproveitar os passo-passo, que é quase a mesma coisa. A diferença está na massa em si, que ela não tem nada a ver com a massa de biscuit, e isso eu vou falar aqui nesse vídeo, eu vou explicar para vocês as características dela e a diferença dela do biscuit, tá bom? Essa marca aqui é uma marca que está lançando essa massinha de EVA agora no mercado. Eles já trabalham, gente, com suprimentos escolares, escritórios, eles têm muitas coisas legais e eles vendem para lojista. Então, se você está procurando essa massinha aqui de EVA ou qualquer outro produto para escola e escritório, vocês podem entrar em contato com eles nesse endereço aqui, eu vou deixar aqui abaixo na descrição também. E eles vendem para a lojista, tá bom? Então, se você conhece alguma loja que não tem ainda esses produtos, indica eles lá para poder eles acompanharem, ver o que eles têm. E agora, eles estão lançando essa massinha também, eu ganhei de presente aqui para dar uma mostrada para vocês. Não chega a ser uma parceria, tá bom? Fixa, não é fixa, mas eu recebi como um presentinho e eu quero muito mostrar para vocês. Eu fiz o passo-passo dessa peça, só que eu acabei, gente, perdendo um pedacinho do vídeo, porque o meu celular deu um pano aí na hora e eu perdi um trecho dessa parte do corpo, mas vocês vão ver que é muito tranquilo. Tem muita técnica legal nessa aula aqui, por quê? Porque a massa de EVA, para estruturar um boneco, a gente precisa ter uma base de isopor. E foi isso que eu fiz nessa aula, dá para vocês adaptarem tanto com EVA quanto com biscuit, tá bom? Então, vocês vão conseguir ver na aula a parte do corpo, do rostinho inteirinho, vão conseguir ver alguma coisa do corpo, não tudo porque eu perdi uma parte, mas se vocês notarem as minhas instruções quando eu for falando, quando eu for narrando no vídeo, vocês vão conseguir entender bem direitinho, tá bom? Então, eu quero agradecer a BRW aí por ter mandado as massinhas para a gente testar. E eu vou fazer aqui, então, o meu review com vocês e vou falar o que eu acho da massa, como que ela funciona e como é que eu uso aqui nos meus trabalhos, tá bom? Mesmo tendo a minha matéria-prima sendo o principal, o biscuit. Cartinha aqui, e aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles têm um mascote, que é esse cachorrinho aqui, que a gente vai aprender nessa aula. Então, o mesmo passo a passo que é com massa de EVA, dá para vocês fazerem também com biscuit, pegando aí as técnicas e aproveitando e fazendo outros tipos de cachorrinho, se vocês desejarem. Bom, eu vou tirar do pacote aqui, ele vem também nesse pacotezinho ziplock, ó, tá? Então, a gente pode abrir aqui, e ela tem um fecho aqui onde guarda as massinhas. Eu acho essas embalagens muito legais, porque a massinha não resseca estando aqui dentro, né? Quando a gente recebe a massa, ó, você pode ver que eu vou tirar aqui do pacote, Toda a massa de EVA, ela é assim, ó, meio grudentinha, quando a gente tira, ó, tá vendo? Do pacote. Ela é airada, tá vendo? Ela é toda cheia de furinho, assim, porque ela é uma massa muito leve. E toda massa a gente tem que sovar antes de se trabalhar com ela. Então, você vai pegar a massinha lá, por mais que ela pareça grudentinha, mas ela é massinha de trabalhar, como qualquer massa de EVA. E aí, a gente vai, ó, sovando. Sovei, sovei, você vai sentir que ela é bem úmida na mão, tá? Quem tá trabalhando com biscuit há mais tempo aí, já tem o costume de usar biscuit, vai achar uma diferença muito exorbitante, porque realmente ela é uma massa muito leve. E bem diferente de se trabalhar. Pra se modelar, você vai ter que ter a mão bem, bem suave, tá? Dá pra modelar alguns bonecos em 3D, desde que você deixe também secando separadamente, pra fazer depois a junção com uma cola instantânea nas partes, use uma estruturazinha de arame. Ou, se você quiser encapar, isopor com essa massa também dá. Pra fazer detalhezinhos como lacinhos, ponteiras de lápis, essas coisas mais levinhas, é muito bacana. Ela é uma massa que dá pra você cortar com um cortador. Eu vou abrir aqui na mesa, ó, eu tô usando essa placa da Bluestar, que é antiaderente. Eu vou abrir aqui, ó, a gente consegue abrir na mesa. A gente consegue texturizar. Então, eu consigo pegar, por exemplo, um marcador aí que é de plástico e fazer, ó, a marcação dela. Ela texturiza bem, super bem, tá? Eu consigo pegar um cortador e cortar essa massa super bem. Pra fazer, por exemplo, uma basezinha de imã, fica a coisa mais fofa. Ou a basezinha de um clipezinho que você quer colocar ali, um detalhezinho de EVA, né? Um coraçãozinho, um lacinho, uma coisinha. Então, ela funciona bem assim. Aqui eu tenho duas que eu já fiz também, ó. Usei a laranja e eu cortei com o cortador da Bluestar, fiz a marcação. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui que eu não posso mentir nesse vídeo, tá, gente? Então, eu tô fazendo a avaliação da massa. E não é só essa massa. Qualquer massa de EVA, ela tem o mesmo aspecto que eu vou mostrar aqui na questão da resistência. Então, se eu fizer isso aqui, ó, ela é bem frágil, tá bom? Muito frágil. Só funciona se você realmente quiser fazer alguns detalhes. Por exemplo, eu pego essa basezinha aqui, ela vai me dar um aspecto muito bonito pra eu colocar um imã em cima. Por exemplo, se eu quiser colocar alguma coisinha aqui e colocar um imã aqui atrás, vai ficar tudo bonitinho, bem bonitinho pra se trabalhar. Então, vai muito da criatividade. O pessoal que trabalha com massa de EVA tem muito mais ideias, tem muito mais criatividade pra fazer coisas lindas e maravilhosas com essa massinha. Aqui, ó, eu recebi algumas cores. Eu recebi o branco, né, o vermelho, laranja, azul e o preto. Justamente pra trabalhar esse bonequinho deles aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar a massa marrom e já vou começar sovando ela aqui. Eu gosto de deixar ela aqui na mesa um pouquinho, sabe, pegando um ar, pra ela tirar essa unidade. Porque daí fica mais fácil da gente modelar com ela. Então, e aqui nesse passo a passo eu vou usar somente a massa de EVA pra vocês verem depois o aspecto dela, como é diferente do biscuit, né. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode colocar aqui abaixo nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Coloca aí no comentário fixado que eu vou deixar a caixinha de perguntas. Se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Se não, vocês procurem alguém que já trabalha com massa de EVA, que o foco é EVA, que eles vão te ajudar muito mais. Ou até mesmo entre em contato com a empresa, que eles vão ajudar vocês. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma quantidade de massa. Uma outra coisa importante é que, por exemplo, pra quem tem dúvida, eu tô falando entre biscuit e EVA o tempo todo nesse vídeo. Porque o meu público é de biscuit e elas têm muitas dúvidas, eles têm muitas dúvidas com relação às diferenças, tá. Aqui no meu canal já tem um outro vídeo, muito antigo, onde eu já mostrei diferenças de massa de EVA e massa de biscuit. Então, eu não vou me estender muito nesse. Mas uma das diferenças maiores é justamente a questão do peso, tá. A massa de EVA, ela é muito leve. Porque ela é uma massa airada, como vocês viram. Então, por exemplo, um pacotinho desse tem 50 gramas só. 50 gramas no biscuit, vocês vão ver aqui o que que é. Essa é a massa de biscuit. Aqui tem, ó, 50 gramas, tá. 50 gramas de massa de biscuit. 50 gramas de massa de biscuit é isso aqui. E 50 gramas de massa de EVA é um pacote desse inteiro, tá. Então, olha a diferença, né. É na questão do peso. Porque a massa de biscuit, ela é uma massa pra trabalhos artesanais que tendem a ser mais resistentes, né. A massa de biscuit, quando ela seca, ela endurece total e ela fica resistente. A massa de EVA, ela seca, ela não endurece totalmente, ela fica fofinha. Porque é um EVA, se você apertar a massa de EVA, ela vai ficar, tipo assim, fofinha, sabe. Pesquisa aí vídeos de massa de EVA, que vocês vão ver. O pessoal faz coisinhas que dá pra você apertar depois que ela tá seca. Então, é uma das características também da massa de EVA. Então, são totalmente diferentes. Eu queria deixar isso bem claro nesse vídeo pra quem tá chegando pela primeira vez, tá bom. Eu não vou pesar, porque vocês já viram que a diferença é muito grande. Então, quem quiser fazer no biscuit essa peça, vai poder fazer só de olho mesmo. Colocando aí o tanto de massa que você quiser adaptar a bolinha de isopor. Então, eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos o mesmo tamanho. Ó, tá vendo? Sempre que a gente puxa, ela é como um slime mesmo. Ela é bem, né, nesse estilo. É totalmente diferente da de biscuit. Ó, eu vou pegar a bola aqui. Eu vou pegar mais ou menos a mesma quantidade de massa de EVA, tá? Eu vou colocar essa bola lá no centro. Do jeito que eu modelo no biscuit, eu vou modelar no EVA. Vou subir essa massa. A massa de EVA, por exemplo, gente, quando a gente modela... Se ela grudar uma parte na outra, grudou, você já não consegue tirar, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Ela é toda cheia de regrinhas, assim, que acaba que... Quem tá modelando pela primeira vez, quer fazer bonecos pela primeira vez com ela, ela é um pouco... Pode ser um pouco difícil, né? Mas a prática, todo mundo consegue. Ó, tá vendo? Fiz um roxinho como eu faria normal, os meus bonecos. A bola tá aqui e a massa tá ali embaixo, tá? Eu vou marcar essa área dos olhos aqui, ó. Aqui onde eu quero colocar os olhos do cachorrinho. Ele tem a testinha maior, né? Ó, outro detalhe característica da massa de EVA, tá vendo? Ela deixa as digitais bem evidentes. Então, ela é uma massa que você tá modelando ali, ela vai ficar com um aspecto aveludado, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado, porque qualquer apertinho nela já fica a marca. Ó, deixei assim. Vou fazer isso aqui na mesa só pra fazer esse detalhe. Eu vou misturar um pouquinho dessa massa marrom com o branco. Ó, pra fazer o detalhe do focinho. Aqui a mesma coisa, ó. Quando a gente tira do pacote, parece assim que vai grudar tudo, que não vai dar certo. Mas é só vocês terem a paciência de salvar um pouquinho, tá? Então, ó, peguei a massinha branca, um pouquinho da marrom. Ela também aceita tintura, né? Tingimento, quer dizer. Ela aceita a mistura das cores da mesma maneira. Tá, ó, deixei mais clarinho, tá vendo? Então, se eu quiser fazer tons de pele, eu vou clareando, vou escurecendo, de acordo com o gosto aí de vocês também. Eu vou colocar um pouco mais de branco, porque tá bem clarinho esse detalhe ali. Ó, vou pegar um pedaço dessa. Ó. Tá bom? Aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar um pedacinho. Eu já tenho que calcular muito bem o que que eu vou colocar aqui, porque na hora que eu colocar, ele não vai mais desgrudar. Eu estrago toda a peça. Então, ó, por exemplo, se eu fiz aqui e eu quero unir, ela já ficou, tá vendo, ó? Não vou conseguir tirar ao ponto de deixar legal, assim, de fazer de novo, né? Então, eu vou pegar um pedacinho mais aqui agora, eu vou fazer um rolinho. Aqui em cima eu vou dar uma puxadinha, ó, pra fazer esse detalhe aqui do focinho dele. E vou dar uma achatadinha aqui atrás. Tá? Eu já vou calcular mais ou menos aqui o tamanho que eu quero, gente, ó. Então, eu vou colocar e agora eu vou pressionar. Uma característica da massa de EVA é que não precisa de cola pra colar uma na outra, uma parte na outra, a não ser que ela já esteja seca. Se quiser colar, ela seca. Mas ela, assim, úmida, não precisa, tá, gente? É só juntar. Tanto é que eu disse que tem que tomar cuidado por isso. Bom, pra fazer emendas, não é uma massa que faz a emenda igual o biscuit também, tá? Então, ela vai ficar com as partes aqui ainda um pouco aparecendo certas emendas. Dá pra suavizar, mas não dá pra fazer muitos enxertos. A não ser que você misture com a massa de biscuit. E aí, no final, eu vou falar mais ou menos qual é a proporção que eu misturo de massa de EVA pra massa de biscuit, tá? Ó, tá vendo? Ó, tô tentando aqui dar um formatinho. E aí, fica meio amassadinho. Pronto, fiz isso aqui, tá bom? As duas bochechinhas aqui, ó. Onde eu pego, ele vai marcando um pouquinho. Então, você pode usar também aí um palito, né? Pra segurar a cabeça, alguma coisa assim, enquanto você tá trabalhando. Eu vou usar um marcador de boca. Eu vou usar a esteca-gravata, ó, pra fazer a boquinha dele aqui. Eu vou abrir, vou marcar, tá vendo? Eu vou subir essa boca aqui e vou subir esse sorriso aqui. E aí, eu vou abrir só um pouquinho. E vou fechar aqui. Com o pincel modelador, eu venho os cantinhos, dou uma levantada. E aqui, ó, também marco o meio, tá? Esse roxinho aqui, ó, vocês conseguem fazer um cachorrinho, um macaquinho. Que vocês tiverem vontade, só com essa mesma técnica. Um pedacinho da preta. E eu vou usar nele um rolinho adesivo, tá? Você pode fazer de massinha mesmo, branca, se você quiser. Duas bolinhas e bota o olhinho preto. Eu vou usar esse olhinho adesivo aqui. Que é da minha parceira, Dani Decor. FFD 5560. Então, eu vou usar aqui a cola instantânea. Toma só muito cuidado. Porque a massa de EVA é diferente, tá? Da massa do biscuit. No biscuit, a gente já coloca direto. Eu coloquei um pedacinho aqui. Um pinguinho de cola instantânea. Cuidado com o dedo. E aperta. Pra poder ficar bem preso aí na massa de EVA. Tá bom? Então, sempre que você quiser colar alguma coisa no EVA, é com a cola instantânea. Vou fazer a sobrancelha. Um pedacinho. Lembra que se encostar, já cola. Então, vai com cuidado. Vou colocar ele bem mais aqui no centro. Ó. Tá bom? Então, ó. Ficou assim o roxinho. Eu dei uma leve machucadinha aqui com a unha na hora que eu coloquei. O ruim é que eu não consigo, com essa massa, dar o meu toquezinho de ajeitar, né? Mas, assim mesmo. É quem vai usando com mais frequência, vai se adaptando. Daí, eu vou pegar, tá vendo? Eu deixei ela paradinha ali, enquanto ela tava... Eu tava modelando aqui. Eu vou pegar e fazer a orelhinha. Vou pegar e fazer uma coxinha, ó. Uma chato. E ela não precisa me preocupar muito em furar, sabe? Passar cola, etc. Porque ela já cola aqui, ó. Então, eu vou só unir. Aqui do mesmo jeito. Ó, com o bege, ele ficou um tom de rosê, assim, pra gente colocar a língua lá dentro, tá? Com cuidado também. Marquei. Então, vai ficar assim. Então, gente, essa primeira parte da cabeça, eu vou deixar secando num palitinho. E agora, a gente vai fazer o corpo também separado, pra poder depois só juntar, tá bom? Como eu tô fazendo um boneco que vai ficar em pé, eu vou usar uma estrutura de isopor, porque só a massa de EVA não ia sustentar, tá, gente? Então, ia ficar resistente. Então, pra fazer um bonequinho de todo de EVA, é legal que você use estrutura de isopor, tanto no corpo, quanto na cabeça. Então, eu peguei um pedacinho de isopor, cortei aqui, mais ou menos, um tamanho que eu queria fazer o corquinho dele. E eu vou cortar aqui pra fazer as pernas, ó. Sovo, e eu já vou cobrir direto, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Esse azul, ele é muito bonito, ele é um azul bem royal. Vou começar pela parte de trás. Vou dar uma cortadinha aqui, ó. Lembrando, gente, essas mesmas técnicas, pra quem trabalha com biscuit, dá super certo, tá? Esse foi o trechinho que eu falei que eu perdi pra vocês, mas o que eu fiz aí foi duas bolinhas, né, que eu dei uma achatadinha pra deixar oval, dividir a cor entre laranja e branco pra fazer o sapato, e cobrir a parte de cima com laranja pra fazer a camiseta. Daí, eu coloquei um pouquinho de massa, duas tirinhas pra fazer a mochila, coloquei um pedaço de mochila, um retângulo lá atrás também. Só fui colando, unindo uma na outra, sem problema nenhum, não precisa de cola. E o bracinho eu fiz desse jeito que eu tô fazendo aqui agora, ó. Eu fiz aquele, coloquei um aramezinho e colei. Esse outro eu vou deixar dobrado. Vou abrir aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz aquele, eu tô fazendo agora. E aí, eu junto aqui, ó, pra fazer a manga, corto um pedacinho. E essa junção, agora sim eu vou usar a cola instantânea. Nessa daqui que ficou em pé, tá vendo que o braço ficou reto, eu coloquei um arame mais pra dentro do braço. Nesse caso aqui, é só a pontinha, porque ele tá pra baixo. E eu encostei aqui com a cola instantânea e já uniu na parte do ombro, tá? Aqui embaixo ficou um pouco amassadinho. E aí, lembra que na massa de EVA é um pouquinho mais difícil de deixar tudo liso, né? Mas aqui eu vou fazer um detalhe final na mochila. Que é como se fosse aquela partezinha que fecha da mochila. O legal dessa massa de EVA também, gente, é que você consegue cortar facilmente com a tesoura. Você consegue usar um cortador, como eu mostrei lá no início. E você consegue usar no molde também. Eu não falei lá no início sobre o molde, mas é só passar um óleo dentro do molde, tá? Um óleo de bebê, não passa óleo de cozinha. Óleo de bebê, ou então um creme nívea dentro do molde de silicone, que se você quiser usar. E você consegue desenformar com a massa de EVA também. Então, pra quem usa molde, é uma dica legal pra fazer apliques, lacinhos e etc. Ó, aqui eu vou dar uma reforçadinha a mais no sorriso. Porque ele já tá pegando uma secagenzinha por fora, mas por dentro ainda vai demorar um pouquinho. A secagem dele da massa de EVA sozinha, ela demora uns dias também. Mas ela seca rápido por fora. Então, pra ela ficar totalmente seca, é como o biscuit. Demora alguns dias também. Como eu usei bolinha de isopor, estrutura de isopor, aí sim, a secagem é mais rápida por conta disso. Porque aí é só uma camada fina em cima do isopor. Mas, por exemplo, aqui na bochecha, né, ainda tá bem molinha. Se eu for afundar aqui o pincel, ele pode marcar. Então, eu tô tomando maior cuidado com o blush por isso. Porque ainda tá mole, senão eu posso afundar. É bom deixar secar bastante, algumas horinhas antes de fazer o blush, tá? Tô colocando o blush aqui só pra dar um ar de coradinho aqui nesse rosto. Mas é basicamente isso, gente. E aí vocês podem pegar a cola instantânea de novo e unir a cabeça na estrutura que é do corpo de isopor. Eu vou pegar aqui a cola pra vocês verem. E vou cortar um pedaço de palito de churrasco. É um palito de bambu. E eu vou colocar dentro da bola de isopor, né, da cabeça. Vai até lá na bola de isopor, ó. E aqui a cola instantânea ao redor e no palito pra unir bem na cabeça onde eu vou apoiar. E aí já fica pronto o boneco. Então, tá vendo que uma estrutura de isopor é bem bacana de se trabalhar. Fica legal. O boneco seca super rápido porque você tá fazendo só uma camadinha de EVA. Então, pra quem quer fazer bonecos assim, vale super a pena a massinha de EVA também, tá? Só que lembrando que ela não é tão resistente quanto a de biscuit. Ela não fica dura que nem a de biscuit. Mas pra quem quer fazer trabalhos assim, com esse aspecto aveludado, fofinho, até mesmo pra criança brincar, é bem interessante. Tá bom? Então, vou deixar secar mais um pouquinho e no final vocês vão ver que eu vou colocar numa base e vou dar minhas considerações finais. Então, ficou assim, ó, o boneco, gente. Eu colei ele numa base de biscuit que eu já tinha aqui, que já tava sequinha, então ele fica em pé. O mascote, como eu mostrei pra vocês, é esse. Não fica idêntico, né? Foi só um desafio, um teste e também um review pra mostrar pra vocês que, assim, quem domina a massa de EVA, com certeza vai conseguir fazer bonecos bem mais elaborados, bem mais bonitos no acabamento do que eu, que domino biscuit, né? Então, no biscuit, meu trabalho fica sem perfeição, praticamente. Eu consigo alisar a massa, deixar tudo bem perfeitinho, porque eu já domino a técnica do biscuit. Mas no EVA, a gente arranha ainda e eu quis fazer esse teste, esse desafio. E vou mostrar pra vocês tanto as qualidades, como eu já falei nesse vídeo, mas também os defeitinhos da massa de EVA que eu notei. E que, infelizmente, assim, pro meu trabalho só vai me ajudar em detalhes pequenos ou em algumas misturas, como eu fui falando. Então, por exemplo, aquele arranhãozinho que eu dei aqui, ó, na hora que eu tava modelando, lembra? Ficou aí, tá? Não deu pra me consertar, não deu pra me alisar, como eu faria se fosse, no caso, da massa de biscuit. Então, é uma característica que, infelizmente, deixa a desejar na massa de EVA. Se você quiser trabalhar com escultura, não dá certo, né? No sentido, assim, de ficar muito lisinho, muito perfeitinho. Ele fica um pouco mais rústico, fica um pouco nesse aspecto aveludado. Eu gosto desse aspecto aveludado, pra alguns efeitos eu acho lindo, mas é como eu disse. Se for pra fazer uma escultura, por exemplo, de uma pessoa ou de um personagem, alguma coisa, você tem que dominar muito bem. Trabalhar com essa massinha pra você fazer, né, tudo perfeitinho. Aqui, como eu tava testando, tive que gravar rápido e etc, então, acabou que não deu pra caprichar tanto quanto eu queria. Mas, claro que se tudo na vida é treino. Quando a gente treina, a gente consegue melhorar. Então, aqui, por exemplo, ó, eu notei que quando ela vai secando, ela também vai repuxando. Então, uma cor da outra, deu uma repuxadinha aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão notar bem ali, ó, deu uma repuxada e apareceu. Aqui, deu uma rachadinha, ó, também, tá? Ó, sempre ela vai repuxando um pouquinho na secagem. Aqui também, tá vendo, ó? Então, eu vou mostrar tudo isso pra você, porque é real aqui o review, tá? Então, tem que saber dominar bem a técnica, treinar bastante a modelagem pra se trabalhar com EVA, que ela não é uma massinha tão fácil se você quiser trabalhar modelando bonecos pra vender. Agora, ela é uma massa maravilhosa pra se trabalhar em projetos escolares com as crianças. Ela não é tóxica, né? Ela é muito gostosinha, tipo slime mesmo, a criança fica ali entertida. Só de pegar nela é muito legal, gente. A gente fica horas ali, é relaxante, é muito bacana, de verdade, a massinha de EVA pra essas coisas que são educativas e tal, tá? Mas pra trabalhos mesmo, assim, de peças estruturadas, depende muito aí da mão do artesão, do capricho dele e de tudo mais. Como eu falei pra vocês, foi a primeira vez que eu fiz um boneco inteiro, assim, com estrutura de isopor e a massa de EVA, porque eu quis testar e fiz muito rápido, porque minha vida é mega corrida. Mas, claro, que tudo no treino vocês conseguem melhorar, tá bom? Então, acho que é isso. Eu falei pra vocês que eu ia dar a medidinha que eu uso, geralmente, quando eu quero dar mais resistência na massa de EVA e usar ela como se fosse o biscuit. Eu uso uma medida da massa de EVA pra três medidas iguais de volume do biscuit. Não é pesagem, tá? Não é gramas, porque como vocês viram lá no início do vídeo, um pacotinho desses 50 gramas tem todo esse volume. Mas, de biscuit, seria só isso aqui. Então, não é assim que a gente mede. Não é assim que a gente faz a junção. Eu uso um volume desse aqui pra três iguais desse aqui de biscuit, tá? Pra que a resistência do biscuit deixe essa massa mais firme, ela não fique grudenta, não fique muito leve. Ela vai ficar leve ainda, porque eu tô misturando o biscuit com o EVA. Mas, ela vai dar, tipo, um meio termo e ali, quando eu misturo três de biscuit pra uma de EVA, eu consigo fazer as junções, de fato, de alisamento e tal. Por exemplo, esses detalhezinhos que aconteceram só com a massa de EVA, na mistura das duas, eu consigo contornar e ajeitar, tá? Então, essa peça foi somente com a massa de EVA. Por isso que eu falei pra vocês, alguns defeitinhos ficaram, alguns, é, algumas ranhuras, né, algumas rachaduras, porque foi só EVA aqui. Mas, misturando as duas, como eu já tenho um certo costume de misturar, às vezes, pra render a massa, deixar mais leve, fazer alguns trabalhos de detalhes, aí eu gosto e super aprovo, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. BRW, mais uma vez, muito obrigada aí por ter mandado essas massinhas de presente pra mim. Espero ter aí ajudado com a divulgação desse produto. E vocês também, que são aí lojistas ou que conhecem lojistas e querem indicar esse produto pras lojas que vocês têm aí perto da casa de vocês, entrem em contato com eles, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!